Olá gente querida do Coração Verde Amarelo, sou Cleiton Basso em mais um Jornal Foco do Brasil Compromisso com a Verdade E somos curiosos por saber até onde vamos, de qual lugar maravilhoso no Brasil ou do mundo, você assiste e está conectado conosco no Jornal Foco do Brasil Participe do chat ao vivo, deixe o seu like, seu comentário, sua opinião e não esqueça de ver se já é inscrito aqui e se o sininho de notificações está ativado E vamos agora às notícias desta edição Depois da polêmica, o assessor do vice-presidente Hamilton Mourão, Ricardo R. Morato Filho, foi exonerado A demissão foi motivada por uma troca de conversas com o assessor de um deputado Como vimos nas mensagens enviadas por meio do WhatsApp, Ricardo disse ao chefe de gabinete de um deputado Que era preciso estar preparado para o impeachment do presidente Jair Bolsonaro O Mourão, gente, ficou muito irritado com o ocorrido e reagiu Disse que nunca tratou e nem autorizou ninguém a falar sobre isso, enaltecendo sua lealdade ao presidente Após demitir o assessor, o vice-presidente Hamilton Mourão afirmou que a situação foi lamentável e que gerou um ruído desnecessário O vice-presidente reforçou ser contra um processo de impeachment e disse prezar pelo princípio da lealdade Foi uma situação lamentável, em primeiro lugar porque não concordo com o processo de impeachment Não apoio isso aí, como já falei várias vezes Segundo lugar, não é a forma como eu trabalho, disse em conversa com jornalistas na chegada ao Palácio do Planalto Uma troca de mensagens imprudente gera um ruído totalmente desnecessário no momento que a gente está vivendo A partir daí, a pessoa que tinha um cargo de confiança perde a confiança para exercer esse cargo Lamento isso, afirmou Mourão Mourão declarou ainda, gente, que o assunto está resolvido e encerrado Eu prezo por demais o princípio da lealdade, disse A lealdade é uma estrada de mão dupla Ela é minha, como eu e subordinados Vamos falar assim, e deles comigo No momento que isso é rompido, se rompe um elo e não dá mais para trabalhar junto Acrescentou Você acha que essa solução dada por Mourão resolve, de fato, essa questão? E a contagem regressiva segue, está chegando a hora Nesta segunda-feira acontece a eleição dos novos presidentes da Câmara e do Senado E há uma grande expectativa em Brasília Parece, gente, que agora o DEM já teria assinaturas suficientes Para abandonar Baleia Roça e aderir oficialmente ao bloco de Arthur Lira Uma verdadeira desmoralização para a Maia Agora, o presidente Jair Bolsonaro exonerou dois ministros do governo federal Que também são deputados federais pelo DEM Para integrar a votação da presidência da Câmara dos Deputados Que acontece agora, segunda-dia primeiro São eles Tereza Cristina, ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento E Onyx Lorenzoni, ministro da Cidadania A saída é temporária dos dois ministros Deve servir para facilitar a eleição de Arthur Lira Como presidente da Casa E ainda sobre a eleição na Câmara Celebridades que não gostam de Bolsonaro Talvez porque tiveram problemas com a Lei Rouanet Ou porque são fãs da esquerda mesmo Iniciaram uma campanha contra a eleição de Arthur Lira Apoiado, Lira apoiado pelo presidente Bolsonaro A presidência da Câmara Atores e atrizes como João Vicente, Fernanda Paes Leme, Fábio Porchat, Bruno Gagliasso e Maria Bó Pediram que deputados se posicionassem contra Arthur Lira durante a eleição E você viu a pesquisa publicada pela Veja sobre se a eleição de 2022 fosse hoje Embora vivendo o momento mais difícil do seu mandato Por conta de tantos desafios da pandemia O presidente Bolsonaro lidera em todos os cenários A deputada Carla Zambelli foi uma das que comentou a pesquisa Disse ela Se a pesquisa diz isso Já sabem que é muito mais, não é? Enquanto que a oposição Mesmo atrás Achou que uma união entre todos Contra Bolsonaro Daria para reverter Com uma união Reverter mais uma vitória do atual presidente De acordo com o Instituto Paraná Pesquisas O presidente Jair Bolsonaro lidera em todos os cenários A corrida para a presidência da República em 2022 O levantamento foi feito entre os dias 22 e 23 e 26 de janeiro E de acordo com a pesquisa O presidente Jair Bolsonaro teria 30,5% das intenções de voto Seguido pelo ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro Com 12% das intenções Logo em seguida Ciro Gomes do PDT com 10,6% das intenções de voto Fernando Haddad vem logo depois com 9,5% E na lanterna Luciano Huck com 8,1% das intenções De acordo com essa pesquisa Todos eles empatados Dentro da margem de erro O Sérgio Moro Num cenário em que o Sérgio Moro não aparece O presidente Jair Bolsonaro aumenta a sua vantagem Ele teria 33,7% das intenções Contra 12,1% das intenções do Ciro Gomes Então ele tem uma vantagem aí sobre os demais concorrentes Dentro desse cenário De 20 pontos percentuais Agora, em um cenário hipotético em que o Lula participasse Lembrando que o Lula está impedido de concorrer às eleições Por conta da lei da ficha limpa Então nesse cenário hipotético Cai um pouco a diferença Essa vantagem do presidente De 20 pontos para os demais concorrentes Para 17 pontos Então seria 31% das intenções para o presidente Jair Bolsonaro Contra 17,3% de intenções de votos para Lula Num cenário de segundo turno O presidente também lidera em todas as situações Vamos acompanhando então as pesquisas Lembrando que foi feita essa pesquisa A primeira pesquisa Logo depois do fim do auxílio emergencial Que muita gente falava que a popularidade do presidente Só estaria em alta em 2020 Por conta do auxílio emergencial De Brasília, André Luisa Matias Enquanto estados e prefeituras cancelam o ponto facultativo do carnaval neste ano O Butantan informando que o governo federal Assina nesta terça-feira, dia 2 A compra de mais 54 milhões de doses da Coronavac E neste cenário de pandemia O presidente Jair Bolsonaro compartilhou um vídeo De um trecho do programa do Ratinho Onde o apresentador faz um apelo por União Nacional neste momento As palavras de Ratinho alertaram sobre os que estão trabalhando Pelo quanto pior, melhor E a importância da junção de esforços pelo Brasil Veja o que disse Ratinho Eu não vou falar, vou falar, não vou falar, vou falar Agora eu vou falar sobre o coronavírus Uma luz no fim do túnel se acende com o início da campanha de vacinação O presidente Jair Bolsonaro tem recebido todos os tipos de crítica O governo, o Ministério da Saúde são depreciados constantemente pela oposição E por parte da imprensa que não tem reconhecido a verdadeira importância do trabalho que está sendo realizado É perder a paciência, o governo federal já garantiu 300 milhões de doses de vacinas contra o Covid-19 para este ano Está garantido O Ministério da Saúde já distribuiu mais de 6 milhões de doses para os estados A campanha já começou Mas infelizmente sempre tem alguns espertalhões que não tem senso de cidadania O que você tem a dizer sobre essas pessoas que estão furando a fila para serem vacinadas primeiro? Nossa opinião sobre elas Na minha opinião Na minha opinião São canalhas O que você acha de cidades Que receberam verba do governo federal E compraram respiradores Em abdecas de vinho Muitos que criticam Estão levantando manga da camisa Queremos tomar vacina Na frente dos outros Campada de vagabundo O presidente da república Não pode fazer nada sozinho O apoio neste momento de crise Tem que vir de toda a sociedade Porque é muito fácil apontar o dedo e culpar Quem não tem culpa, né? Então desde o início da pandemia Fizeram tudo o que foi possível Para atrapalhar as providências do governo federal A justiça A oposição Governadores de alguns estados Parece que estão todos unidos Naquela Quanto pior Melhor Então fecham empresas Fecham comércio Quebram indústrias Tem muita gente Torcendo pelo caos Então é hora, gente É hora De dar um basta Nessa situação E buscar uma união nacional Para combater este inimigo Que está matando os brasileiros São mais de 200 mil mortos Chega Quem teve um familiar Um amigo Um parente Um conhecido Abatido por este vírus Sabe que não é política Que resolve a doença, gente? Chega de torcer Para que a desgraça aumente Eu sou brasileiro Eu torço pelo Brasil Eu torço Para que logo essa pandemia Suma, passe E o nosso país volte Possa voltar Aos dias de crescimento Com saúde Com muita paz É isso que eu quero Boa noite, Brasil Agora, nobre brasileiro Alguns vão criticar Ratim Outros vão melogiá-lo Pelo posicionamento E pensando aqui Refletindo Sobre a história recente Do nosso país Os mais experientes Conhecem bem o ditado O cavalo encilhado Com cela Não costuma passar Duas vezes Os gaúchos Costumam usar Constantemente Esse ditado Em relação a Aproveitar as oportunidades E depende A região se diz A região do Brasil Inclusive Cavalo arriado Não passa duas vezes Não é mentira Dizer que Em parte dos governos Petistas O Brasil teve Bons momentos Teve bons números E como isso Foi conseguido? O Brasil Vinha de um plano O tal plano real Que conseguira Frear a inflação Embora com muitos solavancos O país vinha conseguindo A credibilidade A estabilidade Necessária E aí o mundo Vivia o boom De compras Da China Foi o estouro Dos produtos chineses Invadindo o mundo As lojas De 1,99 E a China Com muito dinheiro Atrás de comida Atrás de matéria-prima E muito dinheiro Então foi canalizado Para muitos lugares E para o Brasil Inclusive O mundo Depois do estrondo De 11 de setembro Conseguiu viver Um período bom De paz De estabilidade Esse era O cavalo Encilhado Passando pelo Brasil A grande oportunidade Do nosso país Aquele momento Onde tudo ao redor Vinha dando certo Uma oposição Ridícula Aqui dentro Nenhuma pandemia Exceto a ameaça Do H1N1 No fim da década As descobertas Do pré-sal Enfim A situação era Tão favorável Que o país Iria se dar bem De qualquer maneira Até no piloto automático Desde que nenhum político Viesse A atrapalhar Então entra a história Inseparável Deste país A história Da corrupção Dos conchavos Do dinheiro fácil Da propina Dos esquemas A prudência Foi para o lixo Fomos atrás De marcar Copa do Mundo Olimpíadas Em um país Ainda Desestruturado Atrasadíssimo Em setores Tão importantes Como a saúde Como a ciência Como a educação Como a indústria Nacional Construímos Então Estádios Inúteis Padrão FIFA Vimos Prática Da propina Nisso E então O surgimento Da Lava Jato E todos Os escândalos Que vieram à tona E fomos vendo O cavalo Encilhado Passando Cada vez Mais distante E aos poucos O Brasil Foi perdendo Sua grande Oportunidade Talvez Gente A melhor Oportunidade Da sua história Para definitivamente Juntar gordura Saudável Estrutura Riqueza Dinheiro Para acabar Com a triste Realidade De um país Rico Com um povo Pobre Enquanto o cavalo Encilhado Estava passando Políticos Do poder Se endeusavam Diante da onda Positiva Que o mundo Vivia Com os bons Resultados Para o nosso País Embriagaram-se Não de Caninha 51 Mas de soberba De acertos Da crença Que tudo Podiam Mas não pense Brasileiro De forma Alguma Em dizer Que foram Só alguns Só Lula Só Dilma Que foram Deixando o cavalo Encilhado Ir embora Lula É só um Homem De uma Única Mulher Muito menos Dizer Que foi Um único Partido O PT Sozinho Que deixou O cavalo Passar Até porque Foram eleitos Com o voto Do povo Brasileiro O cavalo Foi passando Pelos Safados Que entram Em qualquer Cargo Para fazer injustiças E corrupção Somados aos que Sem ser políticos Estavam sempre prontos A participar De negociatas E conclui-os Hoje Vemos uma Conspiração Verdadeira E completa Contra as ações De Sérgio Moro E de Deltan Dallagnol Procurador Na Lava Jato Ambos Eram de Curitiba Moravam em Curitiba Trabalhavam Na justiça Do Brasil Eram amigos E estavam lidando Com escândalos Gigantescos De corrupção E agora Gente Porque trocaram Algumas mensagens Pelo WhatsApp Mensagens Que por sinal Criminosamente Foram vazadas E que não tem Nada de irrelevante A não ser Uma conversa Entre dois profissionais Dedicados Aos seus trabalhos E que agora Se consideradas Podem cancelar Investigações E julgamentos Mensagens Fajutas Cancelando tudo Então Gente Veremos O outro cavalo O cavalo Da justiça Enciliado Que a tanto Esperávamos Desaparecendo Definitivamente No horizonte E até daqui a pouco Moro E Dallagnol Podem ser Eles considerados Criminosos Pela Lava Jato Enquanto Os condenados Serão Vítimas E livres Já disse Se corruptos Fazem todo tipo De canalice Pelo crime Conversam Matam Trocam Mensagens Carregam Dinheiro Em malas E cuecas Superfaturam Fazem esquemas Desiam dinheiro Dos nossos impostos E ainda Contam com a benesse De desfrutarem Os recursos Dos roubos Enquanto Vagarosamente Os processos Andam Processos Prescrevem Uma instância Outra instância Outra instância Outra instância E a justiça Fica perdida No tempo E no país Onde os trâmites Falam mais alto Circulando De uma sala Para outra A passos De tartaruga Enquanto Esperamos Sentados Seja Punição Para corruptos Ou seja Pela definição De casos Onde Necessitamos Ansiosos De respostas Como quando Vamos Com o devido Direito Buscar desenrolar Uma aposentadoria Por exemplo Travada Pelos corruptos Que tem todo Tempo Do mundo Se organizam De todo Jeito Travam Os tribunais Para sua Defesa Em recursos Recursos E recursos Enquanto Isso Membros Da justiça Por sua vez São impedidos De uma troca De mensagens Por whatsapp Lamentavelmente O cavalo Do progresso Passou Encilhado Na primeira Década Do século E na segunda O cavalo Da justiça Que tanto Desejamos Para este País Está indo Embora Também E infelizmente O Brasil Não montou Nenhum Nem o outro Não montou Quando preferiu Fazer estádios Como o elefante Branco Que está em Manaus Enquanto a cidade Sofre Com seus problemas De saúde Não montou Quando não Aperfeiçoou Suas leis Em prol Da justiça E não De corruptos Não montou Quando desperdiçou Tanto dinheiro Em corrupção E também Em investimentos Que nunca Trouxeram Retorno Algum Ao invés De investimentos Em ativos Em industrialização Em tecnologia Em ciência Em educação Profunda Em educação Eficiente Sem tantos Ensinamentos Que só tomam Tempo em sala De aula E que nunca Serão aproveitados Na vida E nem Profissionalmente Educação Sem ideologias Marxistas E então Chegamos a Bolsonaro Que infelizmente Ao invés De encontrar Um cavalo Encilhado Passando Se deparou Com esse Desastre Da pandemia Mundial E a conclusão É de que Não adianta Esperar Mais Cavalo Encilhado Passar Nós temos Que ser o cavalo A força A sabedoria Desse país Mais do que nunca Por isso Precisamos Tanto de fé De paz De educação De oração De Deus E também Agora de cuidado De vacina Para nos livrarmos Desse vírus Maldito E também Precisamos De ação Pois como diz Um outro ditado Quem sabe Faz a hora Não espera O cavalo Ou melhor Não espera Acontecer Você aprecia Serviços Como o Uber Um projeto De lei Propõe diretrizes Federais Para garantir Uma prestação De serviço Mais eficiente E segura O projeto De lei Estabelece Diretrizes Federais Para a prestação Do serviço De transporte Por meio De aplicativos Isenta Do imposto Sobre produtos Industrializados Ou IPI A compra De veículos Por motoristas Que prestam Este serviço A proposta É do deputado Cláudio Cajado Do PP Da Paraíba Entre essas Diretrizes Estão a limitação Em 10% Do percentual Cobrado Pelas empresas Sobre o valor Das viagens Realizadas Pelos motoristas O aviso prévio De 27 dias Ao motorista Antes de sua Exclusão Do aplicativo Ou da plataforma E a obrigatoriedade De sistema De rastreamento E botão De pânico Afim de trazer Mais segurança Ao serviço Em relação A isenção Do IPI A ideia É igualar Os motoristas De aplicativos Aos taxistas Que já contam Com esse benefício Segundo o autor Do projeto Essa discriminação Priva os cidadãos Do direito A um serviço De transporte Mais acessível A proposta Altera A lei Da política Nacional De mobilidade Urbana E a lei De isenção Do IPI Para compra De automóveis O projeto Tramita em caráter Conclusivo E será analisado Pelas comissões De desenvolvimento Urbano De viação E transporte De finanças E tributação E de constituição E justiça E de cidadania E da Atena Que foi muito comentado Pelas recentes Entrevistas Com o presidente Bolsonaro Com João Dória Com Maia Agora foi vítima De um golpe Gente Da Atena Foi vítima De um golpe Exterionatários Estão usando Seu nome Em um golpe No WhatsApp O apresentador Da Atena Denunciou o caso Em uma reportagem No Brasil Urgente Da Band Por se sentir Lesado Da Atena Ameaçou Abandonar O aplicativo De mensagens Criminosos Virtuais Que estão usando Seu nome Para aplicar Golpes Uma pessoa Ainda não Identificada Criou um usuário Falso No aplicativo Com a foto De Da Atena O golpista Age como se fosse O apresentador E usa a conta Para pedir Contatos telefônicos De empresários E políticos A pessoas Próximas De Da Atena Um ex-ministro E uma secretária Estadual Foram contactados Pelo miliante Que tenta usar O prestígio Do funcionário Da Band Como vantagem Queria saber Por que esses caras Estão perguntando O telefone De políticos E artistas Algum objetivo Tem Fizeram isso Comigo Mas estão fazendo Com milhares De pessoas Observou Da Atena Duas pessoas Procuradas Pelo farsante Duvidaram Da abordagem E entraram Em contato Com Da Atena Assim o golp Foi descoberto E agora a questão Está sendo investigada Pela polícia O presidente Jair Bolsonaro Mais uma vez Conversou Hoje com Apoiadores No Palácio Da Alvorada Eu sou sua eleitora Desde Da época Que você se candidatou Para vereador Lá no Rio de Janeiro Desde 88 Desde 88 A pedido do meu pai Depois eu votei Sempre por espontânea vontade Bora em que bairro lá Hã? Bora em que bairro lá Eu Na época O meu era Ficou para a cabana Mas eu moro O teu apartamento É na Tijuca Na Praça São Espenha Né? E agora eu moro Em Fortaleza E vim com a minha amiga Aqui Eu vim do Ceará Que a gente Amo você demais Vou caprichar Hein? Vixe Parece que é seu tribo Ou é meu É que eu voto nele Desde vereador Eu tenho privilégio Fazem 32 anos É Que nós temos Mais ou menos habilidade Sou um pouco mais velho Tem 50 anos Eu tenho 50 anos Presidente O senhor considera Recriar algum ministério? Vira aqui Hoje foi comentado isso Numa sessão Eu queria prestigiar Três secretários Que estavam Excepcionais Secretários O Marcelo Da Esporte O Jorge Seife Da Pesca E o Frias Da Cultura Então Um gesto que eu fiz Que eles cairiam bem No ministério Nada mais Além disso Presidente A reunião Com o prefeito Teresina Osso Nosso capital Foi Gostei muito Gostei muito dele Gostei muito dele E Estamos juntos Fez alguma Logicamente Que é natural Alguma reivindicação Duas já estão em andamento E a terceira A gente vai Ficou de dar uma estudada Mas é um pouco difícil Mas ficamos de De atenção Que ele merece Muito obrigado Presidente Presidente Eu tenho uma missão aí Que Elegem o Lira Derrotar o Maia E o Dória É isso aí Eu tenho que ficar quieto Até segunda-feira Eu tenho simpatia Pelo Pelos dois candidatos Da Câmara e do Senado E Espero que dê certo Tivemos problemas Ao longo dos últimos dois anos Algumas pautas importantes Não é pra mim Não é pro Brasil Que Não foram pra frente Com esses dois novos nomes Se bem que não tivemos problemas No Senado Durante dois anos Agradeço aí Ao Colômbio Mas Pelo que tu indica A gente vai ter um Não digo o mar de Almirante Mas O mar mais tranquilo Pra gente possa navegar 21 e 22 Ô Presidente Você pode mandar um abraço Assim pra minha mãe Maria Obrigada Ok pessoal Obrigado 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 Vai com Deus Que Nossa Senhora Ele abençoe Certa vez Depois de trabalhar Muito Durante o ano todo Um homem Temente a Deus Conseguiu Enfim Tirar Um mês De férias Ele decidiu Que pegaria Um avião E viajaria Para um continente Distante Durante a viagem Quando o seu avião Sobrevoava O Oceano Índico O pior aconteceu Um dos motores Um dos motores Da aeronave Teve uma pane E o piloto Foi obrigado A fazer um pouso Forçado Em alto mar Quase todas As pessoas Daquele voo Daquele voo Morreram Mas o homem Cristão Conseguiu se agarrar A um objeto Que permitiu Que ele não Se afogasse Ele ficou Boiando Por dias Até que avistou Uma ilha Deserta Feliz Com aquele milagre O homem Nadou Até a praia E mesmo Cansado Com fome E sede Agradeceu a Deus Por aquele livramento De morte Na ilha Ele se alimentou De peixes Frutas E ervas Mais forte Ele derrubou Alguns coqueiros E com muito esforço Conseguiu construir Uma cabana A cabana Não era necessariamente Uma casa Mas servia muito bem Para protegê-lo Do frio da noite E das constantes chuvas Que caíam Naquela região Mais uma vez Aquele náufrago Se sentiu grato Pela misericórdia De Deus Com a sua vida E na mesma noite Preparou um jantar De ação de graças Ao Senhor A partir daquele momento Ele estaria protegido Inclusive De animais selvagens Que poderiam viver Naquela ilha Certo dia O homem Foi ao mar Para pescar Suas próximas Refeições E o resultado Não poderia ter sido melhor O almoço E o jantar Daquele dia Estavam garantidos Mais uma vez Ele dobrou Os joelhos Agradeceu a Deus Porém Ao voltar Para sua cabana Ele se decepcionou Profundamente Ao ver Que a sua cabana Havia sido Destruída Por um incêndio Inexplicável A cabana Foi totalmente Queimada E a fumaça Do incêndio Podia ser vista De muito longe Muito triste Ele se sentou Na areia E chorando Começou a falar Deus Como o Senhor Pôde permitir Que isso acontecesse O Senhor Sabe Como foi difícil Construir Essa cabana E como ela Era importante Para me abrigar Mas mesmo assim O Senhor Deixou Que ela se queimasse O Senhor Não tem compaixão De mim Mal tinha acabado De se lamentar Aquele homem Sentiu Uma mão Tocar em seu ombro E uma voz Lhe disse Vamos Senhor Assustado Imediatamente Ele se virou Para ver Quem havia falado Com ele E ficou surpreso Ao ver Que era um marinheiro Fardado Que lhe disse Vamos Senhor Viemos te buscar Mas o homem Respondeu Como isso pode Ter acontecido Como souberam Que eu estava Perdido aqui na ilha A resposta Do marinheiro Foi surpreendente Ora A nossa tripulação Viu os sinais De fumaça Que o Senhor Fez Pedindo socorro O nosso capitão Então ordenou Que o navio Parasse E que eu viesse Te buscar Com aquele bote ali Que está ali na praia Aquele homem Que há pouco tempo Estava desiludido Achando que Deus Não se importava com ele Foi levado ao navio De volta para casa Emocionado Com o que aconteceu Muitas vezes Deus queima A nossa cabana Para nos levar De volta Ao lugar Que ele deseja Ou que sonhamos Que queremos Deus tira de perto De nós Tudo aquilo Que nos oferece Uma falsa segurança Para nos mostrar Que só ele sabe O que é melhor Para nós Talvez a sua cabana Que se perdeu Foi uma namorada Um ex-namorado Um ex-namorado Ex-namorada Um ente querido Que partiu Um emprego Que te dava Uma estabilidade Não importa Confie Este é o momento Para você refletir E principalmente Agradecer Mesmo sem ter Todas as respostas Pois Deus sabe O que faz Então não Então não peça Ao Senhor Que cumpra Sempre A vontade Dele Em sua vida Pois ela É boa Perfeita E agradável Pense nisso Não esqueça Não esqueça Mais reflexões Emocionantes No canal Reflexões Gratidão Pela sua atenção Clique em Seja membro Para apoiar Este trabalho E até a edição Especial Deste sábado À noite Do jornal Foco do Brasil Que Deus Abençoe A você E a sua família